E aí, mamãejinha, amora, amora, parece banguela dos dragãozinhos, como se nasceu dragão? Amora, você parece um dragãozinho, não pode pegar na barriga não? Só na barriguinha, ó, mamãe vai pegar só na barriguinha aqui, ó, barriguinha linda, não pode? Ó, barriguinha linda de amora, eita, mamãe, só na barriguinha, ó, barriguinha bonita de amora, ó, só na barriguinha, só na barriguinha, Na cabecinha, na barriguinha, na barriguinha, a barriguinha de amora, ó, a barriguinha de amora, mas é bonita demais esse estresse, ó o estresse dessa menina, Que foi, estressada? Não pode pegar na barriguinha sua, não, estressada, ó o estresse desse trenzinho, ó as patinhas mais bonitinhas, Que foi, menina? Que estresse é esse? Não pode, amor, não pode adular não, bem, que é lindó, deixa você ver, bem, ó, ó, vem cá lá pra você ver, ó, olha pra você ver Não pode, não, em qualquer lugar, na pata, na cabeça, na barriguinha E achando ruim, hein? Não pode adular você não? Não pode, do nada, louco, parar, adianta, tá metendo o pé em mim, ó, pra você ver, metendo o pé em mim Gente, que braveza é essa? Que braveza é essa, meu amor? Amorinha, você é linda demais, o que é? O que é? O que é, menina? Que braveza é essa, mamãjinha? Oita, meu Deus, essa menina é brava Ó a braveza, a carinha mais lindinha Dá tetejinho, né? Fala tchê tchê, tchê, pessoal Olha, meu amor, essa gatinha é brava Novinha Gordinha Ó a raiva, olha a raiva, pra vocês verem, ó Ó, pulou Eita Pulou Vou chamar os outros, então Não morde meu negócio, não Só todo mundo veio Todo mundo não, só dois Eita, esses banquinha lindos demais Bonzinho E a mora enjoada Enjoada Cadê, Chim? E aí